Na rede de saúde, há um sinal claro quando os casos de covid começam a crescer. Vamos associar que nós estamos tendo pacientes com síndrome gripal e teste positivo. Então isso mostra que o covid está circulando aqui entre nós. E como nós ainda temos pessoas susceptivas, então é provável que nós tenhamos aí um aumento nos próximos meses. Na capital, com a primeira e segunda doses, 99% da população já foi imunizada. Com a terceira dose, 65% e com a quarta, apenas 50%, o que é um risco para o crescimento de uma nova onda. Nós precisamos que essas pessoas adultas, que têm consciência, acompanharam a evolução do covid nesses últimos dois anos, três anos, agora com 2022, sabem os riscos que as pessoas correm, sabem as complicações às quais estão sujeitas. E dessa vez tem vacina, tem vários locais onde as pessoas podem se vacinar, são 31 locais. Então é justo, é correto, é necessário que essas pessoas compareçam para tomar suas doses de reforço. A nova subvariante do coronavírus aumenta o risco de contaminação e de gravidade da doença se o esquema vacinal não estiver completo. No Piauí, de acordo com a Secretaria de Saúde, com a primeira dose, 94,97% da população já foi imunizada. Com o esquema completo, 88,73%, com a primeira dose de reforço, 59,35% e com a segunda dose, 26,11%. Se você está com o seu esquema atrasado da vacina contra a covid, que você procure a unidade de saúde, faça a sua vacina. Nós estamos assistindo aí um aumento no número de casos positivos em relação à covid, que se dá neste momento através das subvariantes da Omicron. Então nós queremos que toda a população que já entendeu muito o recado, procure a unidade de saúde, coloque o seu esquema vacinal em dias. A Fundação Municipal de Saúde abriu novas vagas de agendamento para crianças entre seis meses e menores de três anos. É necessário o agendamento prévio através do vacine já e no momento da vacinação é necessário apresentar o CPF ou cartão do SUS, o cartão de vacina e também o laudo que comprove a comorbidade que deve estar entre aquelas elencadas pelo Ministério da Saúde como prioritárias.